Oh, Zé da Manga Ah, não vi não, pô, tu não mandou pra mim? Mango Joe Não vi não Aula de inglês I got supplies Zalão, tomara as coisas Chapa direito, quebra? Olha só Não, 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 não Não, não Olha só Manita me abandonou, estou sem vida Tem hit na mano? Pega aqui Tem hit na casa, sabe o nome? Olhe para atirar, olhe para atirar Olhe para atirar São mais um squadzinho Boa Eles estão puxando o full esquerdo ali Já vi um bem ali no meio Estou voltando aqui na manita Peguei um aqui fora Boa Eu vou atirar, Flávia Não avança muito não Flávia player Que isso hein Flávia, tu visse? Nossa Tem muita bala aqui Fala bem assim, bizarro meu lindo Flávia player Era que foi né? Era Eu estou contigo agora Ele roubou minha kill aqui Mas eu acho que era só ele Vou fazer o seguinte Vou pegar ele no colo Levar ele lá para o evento Para ele ganhar uma vida lá E voltar a vida É verdade Eu vou dar a oportunidade De você morrer duas vezes Só porque você fica aí na beira Roubando o kill E não é homem Para cair aqui no evento Então eu estou trazendo você aqui para o evento Oh Vai ganhar a sua vida Vai morrer aqui Escuta Fala aí Oh irmão O O maninho que ele estava seguindo ficou off Ele estava perto da base Por isso que eu me caí no evento Ai eu fui voltar irmão Tamo junto Valeu irmão Quebrou o gai Tamo junto Valeu Ah é Não sei que ele ia te chegar Ah ele foi um bicho Vai estar de boa Tô tomado Eu morri velho Tô sem vida já Marque a localidade Tá aqui pô Tô por medo Meu Deus Tô safe Eu tô safe galera Ele tá tirando pra esse cara aí Tá aqui ó Era da pedra né Tem gente 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 aí Estão até Estão duelando aí No meio No meio No meio Não aparece? Legal Na cabeça não tem não Tem né Continua No meio No meio No meio No meio No meio No meio Acabou? Pode vir que a área está limpa Não tem um ainda Cadê você? Atira agora Atira agora Manita 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 Todo lado Foi assim que eu morri, Mani Vai lá salvar ela de Dino Ah, o cara pegou o Dino, gente Falou com os meus canta-chapos, vou marcar aqueles Toda a escura desses caras aqui Tá tirando só pau, pessoal, acho que tá na fumaça lá Olha o cara lá na direita pro Lucas Aquele é o bot, ele continua aquecendo Secagem, não é? Secagem, não é? Não é? Não é? Não é? Eu vou ficar com a fumaça aqui Eu vou ficar com a fumaça aqui Boa, Samba no... Samba no luto dele. Onde tá já cobrado, né? Não era ele, não era ele. Não era ele. Onde houve o... Ainda bem que tem dinheiro, clã. Porra, apnei os outros, os finais. Vamos armar nós daí? Eu não sei, mas acho que tem gente meio perto, viu? Aí, tem mesmo. Tá na cabeça, não. Deixa eu ver. Não, acho que não. É o águia. O maluco tá na torre esse cara aí. Acelerado, velho. Tem mais no... nas casas, viu? E tem dininho também, lá no murro, lá, ó. Marked a location. Não vejo, tá? Não tem visão. Não vejo nada, mano. Não vejo nada, mano. Não consigo ajudar em nada. Eu vejo de tudo nesse jogo, menos se tancar tanto a bala como se se tancar. Eita, voltou. Morra, bota alguma aqui, menina. Falei de novo, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Vai Flávio, sobe, 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 sobe. Cai, cai, cai mano, peraí. Você não tem vida não, Bruno, peraí. Eita porra. Derrubei, derrubei. Boa. Você viu que você joga a galinha em cima da cabeça do maluco aí, velho. Caramba, fecha o maluco. É teu, maluco, é teu, maluco. É teu, maluco. Isso é teu, maluco. Estou indo até agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou matar. você manda um tiro tem gente marcando a ponte, tá, galera? que isso? bateu aí, eu escondei o negócio aqui eu bati aqui, Bruno tá tudo bem com você? você tá, você tá bugado, hein, filho não, você já foi aqui, já foi aqui aí foram humildes ó, tinha, tinha, pô não, não quando vocês chegaram, quando elas chegam fiquem com a gente, galera só cola, só cola que coisa pena? eu ordered um solo eu preciso de armado Está naquele avião, olha. Marque a localização, marque a localização. Um dropper. Deve estar abalhando o maluco ali. Olha ali, olha. Vamos lá. Eu sei que eu vou fazer um scout aqui. Puxa o carro, puxa o carro Poxa o carro vim Toma porque tu ficou ali Não, não tomei de ninguém não, minha vida, desceu rápido Olha o Dino vindo lá no aberto Tem que chubrencar ele agora Vindo da base Eu pensei que tu tava de boa, se tu me avisa eu ficava pra te curar Vamos jogar aqui, pegar negativo do Dino, tá manico? Você não toma do morro não, jorre aí? Toma Pegou o carro, não? Pegou o carro, não Pegou o carro Pegou o carro Não, só esses dois só Vou puxar ele já Finalizaram aqui Tem lá e tem na esquerda ali Eu acho que tá por aqui, perto dos prédios Ah, manheta Tenta achar os caras agora, que eu vou voar Ah, não Aqui na frente, mais direta Chuta o que tá aqui em cima É o Brunaco está aqui, eu tô maluco, velho Tá na panelinha, duvido, duvido Joga mais fumaça lá Vamos jogar os smoke lá Aqui mesmo Abra o global, vai falando com ele Tô subindo, hein Tô subindo, hein Tô, fica quietinho aí Vou fazer ovo preto agora, hein Ovo preto Ai, 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 ai Ele falou pra rir Vai lá, dá bala nele, manito Chamou de fraco ainda, safado Direita, manito Ficou parado, tiro, velho Só quem gostou, me traga o dedo no like E digita GG, galera Olha aí, partidão, hein 20 abate, 3282 de dano 28, 31, puta We are memories